Salve, salve, Japeri, Engenheiro Pedreira Baixada Fluminense, voltando com mais um vídeo falando sobre atrações que vão se apresentar no município, na festa de 33 anos de emancipação, mais uma artista gospel, né, do mundo evangélico aí, cara, eu não vou botar o áudio de novo, né, por conta do direito de autorar, mas que voz a Kelly e Bianca tem, rapaz, a voz dela é um negócio absurdo. Esse vídeo que vocês estão vendo aí é de um clipe que vai estar aqui embaixo na descrição também, para vocês poderem acompanhar, talento puro, talento puro, eu estava lendo aqui um pouco da biografia dela num site, da gravadora dela se não me engano, falando sobre a história de vida dela, bem bacana, né, e mais uma atração do, da festa de Japeri, que vamos ter nesse ano, no dia 28 e 29, a prefeitura ainda não divulgou a programação, possivelmente quando você estiver assistindo esse vídeo vai ter divulgado, e você vai saber o dia que a Kelly, Kelly e Bianca, vai se apresentar em nosso município, aqui, para comemorar com a gente os 33 anos de Japeri. Então, muito bacana o trabalho dela, uma voz incrível, e vale a pena você conferir de perto, aqui na nossa festa. Vamos voltar com mais um vídeo, em breve, falando sobre outra atração do nosso município. Valeu, um grande abraço.